Música Que lindo Será que ele vai vir atrás de mim? Isso é hacker, velho Não é possível, pô Não é possível, pô Que susto Eu tava olhando pra minhas costas Ele surgiu do nada, pô Caralho, pô Meu coração Nem fudendo, pô Eu tava olhando minhas costas Muito, muito Ele só surgiu, pô Não, não, pô É